Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O primeiro-ministro garante que o orçamento para 2021 levará ao crescimento do produto interno bruto não petrolífero em cerca de 4%. O primeiro-ministro, Taur Matandruak, falava na segunda-feira no seu discurso durante o debate na Generalidade do Orçamento Geral do Estado para 2021. Taur defendeu que o OSE para 2021 é diferente dos anos anteriores, pois é o maior de sempre. Com 1,8 milhões de dólares, subsistem riscos sanitários, econômicos e sociais significativos, prevendo-se que os soques econômicos descritos se prolonguem ao longo do ano. Segundo o chefe do governo, não é momento de virar as costas à população mais vulnerável da sociedade. A nossa economia não recuperará totalmente nem imediatamente destes choques. E assim em todo o mundo, em praticamente todos os países, uma vez que alterar o rumo leva tempo. O nosso setor turismo e da hoteleria continuará a sofrer um forte impacto. Os preços do petróleo continuarão voláteis. Os movimentos internacionais de mercadorias continuam com limitações. Espera-se que os consumidores continuem a adiar uma parte dos seus gastos. E os nossos parceiros comerciais enfrentam tempos econômicos difíceis. Continuarão a existir perturbações da procura e da oferta. Por isso, estimamos que o nosso PIB não petrolífero cresça 3,9% em 2021, que haverá uma recuperação do investimento privado e do consumo das famílias. Esta revilavolta deve-se, em parte, ao estímulo orçamental anunciado no nosso Orçamento do Estado. E, ainda assim, esta taxa de crescimento, se concretizada, será a maior taxa de crescimento desde 2014. Infelizmente, devido à contração de 2020, o nosso PIB não petrolífero, uma medida de dimensão da nossa economia, só atingirá 1,57 mil milhões de dólares em 2021. Este é praticamente o mesmo livro que atingimos em 2017 e em 2018. Segundo o chef do governo, a capacidade de estimular a economia permitirá uma recuperação mais completa, o bem-estar e um crescimento resiliente. Desejou ainda que o orçamento seja uma resposta econômica forte, que impulsiona a procura e a oferta na economia, e ajudar o emprego no momento em que a economia está deprimida. Garantir que a economia timorense se recupere em 2021. Os esforços de desenvolvimento econômico do governo combaterão, de forma decisiva, a recessão, os problemas estruturais e os choques do coronavírus. Com uma população em crescimento, a necessidade de catalisar o crescimento econômico é mais importante do que nunca. No próximo ano, o orçamento do Estado prevê gastar no total quase 1.895 mil milhões de dólares, dos quais cerca de 9,1 milhões de dólares serão contribuição dos parceiros de desenvolvimento. Este orçamento é 27% superior ao orçamento previsto no ano passado e equivale a cerca de 3 quartos do nosso PIB total. Ao todo, o nosso governo gastará cerca de 1.400 dólares para cada cidadão timorense. O que gastarmos deve significar um retorno em valor. Tem de restaurar a nossa economia e tem de satisfazer as necessidades e expectativas dos nossos cidadãos. O OZ para 2021 permitirá, como referetor, ajudar o país a evitar uma recessão econômica mais profunda e prolongada, assegurando uma rede de segurança social forte nestes tempos mais difíceis. O OZ de 2021 foi aprovado nesta quarta-feira na Generalidade, com os votos a favor 44, contra e abstenção 0, enquanto, durante a votação, os deputados da bancada da oposição do Partido CNRT saíram do plenário. A União Europeia disponibiliza, no âmbito do programa ProCultura, 13 bolsas de estudo para artistas timorenses. 13 timorenses dispenderam nesta segunda-feira do embaçador de Portugal e da União Europeia em Dili, na Embaçada de Portugal em Dili. Os 13 beneficiários vão usufruir de bolsas de estudo e de viagens até 2021, através do programa ProCultura. 9 bolsas irão participar numa mobilidade de artistas, enquanto os restantes 4 beneficiarão de uma bolsa de estudo, a fim de frequentarem cursos de licenciatura e de mestrado. O projeto ProCultura é financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camosh e cofinanciado pela Fundação Corusto-Gurbeckian, visa contribuir para aumentar o emprego e atividades geradoras de rendimento no setor cultural, nos países africanos de língua oficial portuguesa e timoresta, com uma duração de quase 5 anos e com um financiamento de mais de 22 milhões de dólares, o ProCultura vai beneficiar cidadãos, consumidores de produtos culturais e todos os empregadores dos setores de cultura nos Palop e Timor-Leste. Uma das abordagens da ProCultura é a promoção de novas competências artísticas, técnicas e de gestão nos recursos humanos do setor cultural e reforço de capacidade nacional para a sua replicação. Então, para contribuir para as competências técnicas e de gestão, o ProCultura está criando capacidades nacionais novas e permanentes de formação especializada para os setores da cultura, incluindo oferta de cursos de formação transversal, disponibilizando bolsas internacionais e facilitando o intercâmbio internacional dos estudantes universitários de Palop e Timor-Leste nos setores da cultura. Portanto, nós quisemos então celebrar aqui convosco a atribuição de 4 bolsas de estudo de nível superior, licenciatura e mestrado na área da música e das artes gênicas, que tem tido uma grande procura já desde o ano passado. Das 24 bolsas atribuídas entre os Palop e Timor-Leste, 4 foram para timoreses, com muito gosto nosso. Portanto, gostaria ainda de referir que tem havido uma melhoria e um reforço da procura de bolsas de residências artísticas em Timor-Leste, o que também nos satisfaz muito, que apresentou só neste ano 22 candidaturas. De um total de 48 candidaturas recebidas, sendo os Palop e Timor-Leste, apresentou 22. Dos 25 artigas financiados, 9 criadores e artigas timoreses vão beneficiar então desta mobilidade internacional para participar em residências artísticas. Portugal, Malásia, Indonésia e Filipinas serão os principais destinos dos bolseiros para efetuarem residências artísticas e estudos nos cursos de licenciatura e de mestrado. Queremos agradecer à Cultura, como financiado pela União Europeia, também do Instituto Camões e também da Fundação Caloche. Através desta oportunidade, para nós é uma oportunidade de ouro, porque sabemos que em Timor-Leste falamos sobre a vida artística é muito difícil, por isso agradecemos esta uma boa oportunidade para nós. Em relação ao nosso plano de vida artística, durante três semanas no Setúbal, Portugal, na primeira semana queremos conhecer, em termos de cultura, área turística no Setúbal, e também sobre outras experiências. E na segunda semana queremos aprender um pouco sobre produção musical, sobre gravação, edição e também na última semana queremos fazer, através de um evento, programas com uma banda em Portugal e tentamos também fazer um vídeo-flip. Dos 13 timorenses que beneficiarão das bolsas, fazem parte de atores de teatro, membros de banda, musical, entre outros. Três já arrancaram esta quarta-feira, enquanto os restantes viajarão no início do próximo ano. O Banco Mundial estima que Moçambique tenha perdido 120 mil postos de trabalho devido à pandemia de Covid-19. A crise afetou com maior incidência os setores de hotelaria e turismo, transportes e educação. Afetou também o setor informal com a perda de oportunidades de trabalho. Ainda assim, o responsável da instituição bancária, Paulo Correia, considerou que a flexibilidade da lei laboral está a permitir uma maior capacidade de resistência ao impacto da Covid-19. Segundo Paulo Correia, o impacto da Covid-19 para as empresas e o emprego foi profundo, no entanto menos devastador, graças a uma legislação laboral flexível. Por outro lado, o recurso à suspensão de contratos de trabalho e redução de salário, o lay-off, permitiram a salvaguarda de muitos postos de trabalho e a sobrevivência das empresas. Para o responsável, a prioridade dos parceiros sociais deve ser a proteção das empresas e dos empregos, principalmente na área formal. O economista principal do Banco Mundial salientou ainda que o foco na proteção do setor privado formal tem a ver com o facto de ter características que tornam difícil a sua recuperação. Isto porque exige novas contratações e treino de pessoal para voltar à atividade. Sob a resposta do governo moçambicano às necessidades das empresas face à Covid-19, Paulo Correia considerou-as em linda com as medidas adotadas por outros países. Contudo, alertou para o impacto limitado de algumas ações, principalmente as de caráter financeiro. Moçambique resistiu 69 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, subindo o total para 15.770 e mantendo-se com 131 óbitos. O primeiro-ministro português António Costa referiu que a vacinação contra a Covid-19 deverá ser uma das grandes prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Este é o tempo também de preparar-nos todos para aquilo que é a grande prioridade da humanidade no próximo ano e da Europa no próximo semestre. Conseguir garantir que temos disponível uma vacina que tenha uma eficácia efetiva para travar o Covid-19 e que nos permita chegar no mesmo dia a todos os países da Europa e a partir daí assegurar uma vacinação justa que assegura a imunização global contra a Covid-19. É neste quadro que se vai iniciar a presidência portuguesa daqui a um mês. A grande prioridade é, como disse o presidente Charles Michel, de reforçar e desenvolver o pilar social da União Europeia. O Conselheiro da Presidência Portuguesa da União Europeia para os Direitos Sociais defende que o crescimento do teletrabalho que a pandemia provocou não tem legislação possível. Este teletrabalho da pandemia não tem legislação possível, porque ele é excepcional. Há outro teletrabalho que já tinha legislação e que poderá ser melhorado. Ele vai crescer, mas eu não acredito na capacidade de criação de conhecimento, de riqueza e de qualidade coletiva de vida, cada um fechado no seu escritório, quando se está em escritório, ou usando umas horas da sala de estar para produzir os seus relatórios para a empresa que trabalha. E nem todos podem fazer isso, porque alguns têm mesmo que estar nas linhas de montagem, ou a produzir robôs, ou a verificar o que é que seja, ou a produzir alimentos. Eu vejo com alguma preocupação a ideia de que agora todos vamos ser independentes, todos vamos trabalhar cada um por si. Há outras soluções que não passam por obrigar as pessoas a meter dentro do seu universo familiar, ainda por cima com a complexidade que têm hoje as famílias modernas, também a sua responsabilidade profissional. Isso é muito perigoso. Acho que foi uma... a separação do nosso contributo para a riqueza coletiva e a retribuição que temos dela, a separação disso da nossa vida íntima, é isso que estamos a falar, foi um ganho civilizacional. Eu, pelo menos, vejo-a dessa forma. E, portanto, acho que devemos ir com calma. Perceber que estamos a ver uma situação excepcional. Não legislar como se a exceção fosse a regra. Legislar para a exceção como exceção e ir acompanhando como é que a nova regra se vai formando. Essa coisa dos novos normais, essas coisas assustam-me sempre muito. Em Portugal, na zona residencial do Infantado, o Takeaway e as vendas online têm sido a tábua de salvação para muitos comerciantes. É a forma encontrada para minimizar os impactos negativos da pandemia da Covid-19. Na zona residencial do Infantado, no Conselho de Loures, o Takeaway e as vendas online têm sido a tábua de salvação para muitos comerciantes que veem desta forma minimizados os impactos negativos da pandemia da Covid-19. E se há quem tenha clientes fiéis que não falharam nesta fase, outros há que esbracejam para se manterem à tona. O impacto sentimos. Sentimos um impacto porque as pessoas estão com medo e não vêm tanto de cá almoçar. E nós sempre tínhamos muitos almoços e ao fim de semana tínhamos fila na porta. Continuamos a ter fila na porta, sim, nomeadamente à sexta-feira, mas não sentimos tanto o impacto como os restaurantes têm sentido. Tipo, casa vazia, não, não temos tido. Temos tido os nossos clientes fiéis e temos tido uma boa casa. Neste momento não notamos muita diferença. Temos tido uma bastante adesão. A nível de restauração, porque nós também fazemos entregas ao domicílio e a restauração, hotéis, pronto, essa parte sim baixou bastante significativo. Tentamos promover mais o Takeaway porque era uma coisa que não estava assim tão implementada. Tentámos, criámos um menu do dia para ser mais apelativo, com um preço muito mais apelativo também. Vamos tentando reinventar, criando ideias novas de modo a tentar trazer mais clientes. Era Takeaway que o cliente tinha a buscar, agora em delivery torna-se tudo muito mais difícil, porque existem empresas no mercado que fazem, de facto, esse trabalho, mas a porcentagem que eles querem é demasiadamente elevada, em que para estruturas pequenas é quase impossível conseguir aderir a essas plataformas. O negócio flui, normalmente. O que nós notamos, principalmente, é que não temos tanto cliente presencial, mas vendemos mais online. É o que nós sentimos aqui na nossa loja. Muito mal. Isto, de facto, está, o comércio está todo paralisado. Nós temos uma quebra para ir de mais de 50% na restauração e no outro comércio mais de 40%. Isto está, de facto, está mal para toda a gente, inclusivamente para a associação. O presidente da Câmara Municipal de Louros reconhece a dificuldade vivida por alguns comerciantes do Conselho, mas ressalva que a autarquia tem ajudado como pode. Nós temos a noção de que este problema só se resolve com medidas nacionais, essa é que é a questão de fundo, mas não nos excluímos do apoio que, à nossa escala, pudermos dar para que o comércio e as empresas locais, sobretudo as micro e pequenas empresas, possam resistir a estes próximos meses e manter-se como gente forte e resiliente que é o que temos aqui no nosso Conselho. Para apoiar o comércio local, a autarquia implementou um conjunto de medidas, como, por exemplo, a isenção do pagamento das taxas de ocupação da via pública, que permita largar as esplanadas, e a criação de um programa de apoio ao serviço de takeaway, que vigorará nos fins de semana e feriados em que existam limitações à circulação. Em Portugal, o grupo de nove empresários da restauração, que cumpre o terceiro dia de greve de fome, garantiu que só sai da frente da Assembleia da República quando o governo apresentar uma solução. Temos aqui nove pessoas, há três dias, sem comer. Tivemos de avançar para uma medida extrema, porque as condições do país, assim, as exige. Os restaurantes estão a falir diariamente, as famílias estão na miséria, e estou aqui como porta-voz destes setores, porque estão literalmente a pão em água. Neste momento gostava de sair daqui. Para sair daqui tem que ser garantidas medidas que atribuam alguma sustentabilidade aos negócios. O que se vê aqui, o governo está-nos a tratar da forma que trata o povo, em geral. Portanto, não querem saber, somos ignorados, e estamos a passar fome, frio. Há restaurantes familiares aqui representados, que de A a Z, não têm como sobreviver. Temos tido muito apoio, o povo passa aqui, é solidário connosco, vão-nos dando água, vão-nos dando chá, e é tudo o que precisamos. Neste momento só falta o Estado se manifestar em relação a nós. Nós chegamos a este ponto porque mais ninguém consegue chegar, porque as pessoas preferem estar sentadas no sofá, ainda não perceberam lá em casa, que estão presas, ainda não perceberam que perderam a liberdade. Porque em vez de isolarem os grupos de risco, isolarem uma população inteira, prenderam uma população inteira. Quem nos está a ver lá em casa, neste momento, sentado no seu sofá, não está por opção, está por obrigação, está porque está em prisão domiciliária. Nós aqui estamos por opção. Fazer greve de fome amanhã, o mais certo, é pessoas a fazerem greve de fome porque não têm o que comer. Neste momento a economia está em colapso. Daqui a um mês estamos a falar de mais 110 mil trabalhadores que vão ser despedidos. Nós recebemos mensagens diariamente de pessoas que estão a fechar os seus negócios, que estão na falência. Quem é que alguém ali dentro daquela Assembleia abdicou do seu ordenado? Dos 230 deputados, alguma vez ouvimos algum dizer assim, eu não quero receber, muitos deles com profissões paralelas à deputado, a receberem outros ordenados. Alguém abdicou de alguma coisa? Alguém chegou aqui e disse, epá, estamos aqui convosco. Ninguém, desta vez, nem os chega, quando a gente está aqui a dizer um basta. Saiam do vosso sofá, venham aqui, desafiem a vossa liberdade. Venham aqui ter connosco, façam-se ouvir. Venham ter connosco. Nós estamos aqui a representar-vos. Não temos medo. Daqui só saímos de duas maneiras, ou vamos de ambulância ou dentro de um carro da polícia. Portanto, boleia, para casa todos vamos ter. Nós, neste momento, precisamos mesmo de um apoio financeiro, um apoio a fundo perdido imediato, imediato mesmo, porque nós estamos descapitalizados completamente. Precisamos de um apoio mesmo, a fundo perdido. Não há outra forma de nós sairmos desta crise, desta miséria que eu posso afirmar aqui mesmo. O presidente da República de Portugal afirmou que Portugal está muito grato ao ensaísta Eduardo Lourenço ao ter dedicado praticamente um século de serviço ao país. Foi uma coincidência simbólica o maior pensador sobre Portugal vivo ter-nos deixado no dia da restauração da independência. Quase que parecia que teria de ser assim. Há muitos pensadores sobre Portugal, mas o professor Eduardo Lourenço, conselheiro de Estado por minha nomeação, pensou Portugal durante toda a vida. viveu uma parte dessa sua vida em Portugal, outra parte no estrangeiro, exilado. Escreveu sempre sobre Portugal. O que é Portugal? A história de Portugal? O que é ser português? Qual é a nossa identidade? O que é que significamos hoje e no futuro? E toda a vida foi verdadeiramente dedicada a pensar sobre Portugal. Morreu no dia da restauração da independência. Ele que também escreveu tanto sobre a independência de Portugal. Portugal está-lhe muito, muito grato porque foi praticamente um século de serviço à nossa pátria. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou que quarta-feira será dia de luto nacional pela morte do ensaísta Eduardo Lourenço aos 97 anos. O falecimento do professor Eduardo Lourenço é um momento de grande tristeza. o professor Eduardo Lourenço foi uma das pessoas que melhor pensou o nosso país, a nossa história, a nossa cultura, que ajudou muito a refletir sobre aquilo que são os fatores da intemporalidade nacional e o livro que publicou do Labirinto da Saudade é seguramente um dos mais notáveis ensaios da ensaística portuguesa. É para mim, em particular, um momento de grande tristeza. Trata-se de um amigo, de um camarada, de alguém com que tive a oportunidade de privar, de aprender muito e que nos deixa. Amanhã será dia de luto nacional, no dia em que nos pediremos do professor Eduardo Lourenço e é com uma grande saudade que nos deixa, mas sobretudo, acho que é um grande convite também a conhecermos a sua obra e prosseguirmos a reflexão e as lições que ele nos deixou. Acho que essa seria seguramente a sua vontade. O conselheiro português da Comissão Europeia para os Direitos Sociais disse haver uma possibilidade de não existir salário mínimo na União Europeia. Por isso, defende que um acordo político durante a presidência portuguesa da União Europeia seria relevante. O valor simbólico de ser uma diretiva europeia é um valor relevante. Passa a ser legislação europeia. Ainda que admita de diferentes formas, obriga todos os países a ter um mecanismo qualquer de salário mínimo. Havia o Reino Unido ou a própria Alemanha só aprovaram um salário mínimo há poucas décadas. O Reino Unido, no tempo de Tony Boller, a Alemanha também não foi há muito mais tempo ou não foi há muito menos tempo. Foi mais ou menos por uma mesma altura, talvez um pouco antes. Portanto, a possibilidade de não existir esse salário mínimo, eu tenho estado a falar de salário mínimo, sempre, não de rendimento mínimo, a possibilidade de não existir hoje em dia existe. Porquê? Porque num país da Europa, da União, porquê? Porque o instrumento legal que existe é uma recomendação e a recomendação é seguida ou não pelos países. O que muda é que deixará de ser uma recomendação se for aprovado. a Comissão Europeia está a desenhar, e eu estou também a colaborar aí, o plano de ação para o Pilar irá aprová-lo e as restantes instituições irão acompanhar esse trabalho. A ambição da presidência portuguesa e também da Comissão Europeia, e aqui posso falar pelos dois, é que a Cimeira Social seja o momento em que se faz essa, a palavra não é correta juridicamente, mas faz essa ratificação, em que as instituições, o Parlamento Europeu, a Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Conselho em exercício na altura, os parceiros sociais, desejavelmente, as organizações da sociedade civil se possam encontrar em torno desse plano de ação. O Presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Cipriano Casamã, desafiou os deputados guineenses a aprovarem uma remuneração de cerca de 900 euros mensais aos antigos combatentes pela independência do país. O Presidente da Assembleia Nacional Popular discursava na sessão de abertura da primeira sessão da décima legislatura que começou hoje e vai decorrer até 14 de janeiro. Cipriano Casamã afirmou que foi para a afirmação da dignidade da pessoa humana que empunharam as armas pela independência contra todos os riscos e sacrifícios. No fim, conquistariam o desrespeito e a marginalização da sociedade. Cipriano Casamã recomendou também a Comissão Organizadora da Conferência Nacional para redobrar esforços para permitir a sua realização no primeiro trimestre de 2021. O objetivo é definir um modelo de reconciliação a implementar no país. Durante a primeira sessão ordinária, os deputados guineenses vão, entre vários assuntos, elezer o primeiro vice-presidente do Parlamento, analisar a situação política do país. Está previsto igualmente o anteprojeto de revisão da Constituição e o debate e aprovação do Orçamento de Estado para 2021. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto